Na verdade, tá quase entrando em tradição de família já. Meu irmão é esse aqui, ó. Esse aqui. Ele pregou na primeira sexta de 2022. Eu preguei na primeira sexta de 2023. E na primeira sexta de 2024, cá estou eu novamente. Pra quem não me conhece, meu nome é Roger Salomão Tavares Assunção. Sim, meu nome é Rima. Tenho 21 anos e trabalho aqui no Flow também. Eu fico mais no backstage, com louvor, produção de culto. E às vezes momentos de dízimos. Não me deixam muito fazer visitantes, porque dizem que eu tenho uma vibe meio tiozão. Mas eu estou treinando, tá? Então, esse ano aí, vou começar a fazer visitantes também, se Deus quiser. Início de ano, pensando que eu podia falar, né? E, como sempre, vamos fazer uma retrospectiva de 2023. Como foi 2023 pra você? Pra mim foi um ano de muitas mudanças. Muitas realizações pessoais. Muitas mudanças ministeriais, né? Nossa equipe ministerial teve algumas alterações. O Luiz saiu do Flow Arts e ficou só nos jovens. A Silvia saiu da produção de culto, de eventos e tal. E foi pro Ministério Infantil. E, com isso, eu comecei a olhar pro meu ano. Como foi o meu ano ministerial. E eu cuido da parte de produção musical, dos eventos aqui, do Flow. E eu fiquei... Será que eu fiz a diferença esse ano? E eu comecei a olhar pra cada evento. Qual foi a diferença que eu fiz em cada projeto, em cada área que eu entrei? E eu tava com isso na cabeça. E, um dia, na ceia de Natal, a gente foi passar com uns amigos, umas famílias. E esses amigos tinham viajado pra Israel. E eles falaram que as frutas lá são muito doces. Tão doces que dão dor na mandíbula. E eles ficaram curiosos e foram perguntar. Poxa, por que as frutas são tão doces aqui? Perguntar pros comerciantes, vendedores lá. E eles falaram, aqui a gente tem um mamorto. E ele é rico em sais. E, por isso, ele deixa a terra em volta, rica em nutrientes. Por causa dos sais minerais. E, com isso, a gente planta lá. E as frutas são muito doces. E, na mesma hora, me veio a passagem de Mateus 5, 13. Que Jesus fala, vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam. Pois já não serve pra nada. Ele nos ordena a fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Qualquer situação, em qualquer lugar. Coincidiu que, nascei de Natal, naquela época, eu estava lendo o livro de Atos. E uma história que me veio muito à mente de uma pessoa que foi, que fez diferença no lugar que estava, foi Paulo. Paulo, com certeza, foi um agente de transformações. Que é o tema da palavra hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de Paulo. Sem contar hebreus que, talvez, tenha sido ele, mas ninguém bate martelo. Então, metade do Novo Testamento foi escrito por esse cara. E a gente vai, agora, entender três coisas que aconteceram com Paulo, para que ele se tornasse um agente de transformações. Então, abre a tua Bíblia aí comigo, em Atos 9. A gente vai ler do versículo 1 até o 31. Então, se você não leu a Bíblia hoje, pode ter certeza que você vai lê-la. Então, abre aí, Atos 9, versículo 1 até o 31. Quem achou aí, fala achei. Quem não achou, fala One Flow School. Quando que volta a Flow School mesmo? Alguém sabe me falar? Em breve, tá. Não sei a data, mas em breve. Vamos lá. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nessas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco, perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade, num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado discípulo. Então, Bernabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que, em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo à Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações e que cada pessoa que saia transformada pelas palavras que vêm do Senhor, Jesus. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Deus. O Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória aqui. Em nome de Jesus, amém. Caramba, cansei. Contextualizando aqui um pouco. Saulo, ele cresceu em meio à perseguição. O primeiro mártir da igreja, que foi uma pessoa que morreu pelo Evangelho. Então, a primeira pessoa que morreu pelo Evangelho foi Estevão. E Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Ele segurou as roupas, as capas, os casacos de quem apedrejou Estevão. Então, ele estava muito inserido na perseguição dos cristãos. E ele era tão convicto e tinha tanta força de vontade que ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, buscando cristãos para levar para a prisão e até matar. Então, ele era um cara muito ruim. Como ele se tornou em um agente de transformações? Só abrindo parênteses aqui. Aqui a gente está vendo que é Saulo. Mais para frente, ele vai ser chamado de Paulo. Por causa da região que ele estava. Então, se alguma hora que eu falar Paulo, é Saulo. Mesma pessoa. Então, a primeira coisa que aconteceu com Saulo, para que ele se tornasse um agente de transformações, foi deixar as escamas caírem. Se você está anotando, esse é o primeiro ponto, tá? Deixe as escamas caírem. Olha o versículo 18. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou e foi batizado. No início do capítulo, a gente viu que Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele estava vindo de Jerusalém para Damasco. Eram mais ou menos 220 quilômetros. São mais ou menos sete dias de viagem. Ele queria muito aprender cristão. E no caminho, indo para Damasco, meio dia, mais especificamente, Jesus se revela a ele com uma luz muito forte. Gente, o sol de meio dia da Síria. A Síria é um lugar muito quente. Então, para uma luz ser mais forte que o sol do meio dia, Paulo, ele entendeu que aquilo ali não era normal. Tinha alguma coisa de sobrenatural. Então, Jesus começa falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus repete o nome de Saulo duas vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa repetição, como algumas vezes foi retratada no Antigo Testamento, é uma forma de intimidade. Então, Jesus demonstra para Saulo que ele já o conhecia. Ele já fez isso com Abraão, Moisés, Jacó e alguns outros. E Saulo pergunta, quem é o Senhor? Essa palavra Senhor, ela não é usada para qualquer senhor. Então, por exemplo, eu venho do Nordeste, de Ceará, Fortaleza. E lá, você sempre se trata, quando vai conversar com uma pessoa mais velha, você chama de senhor. Então, o que o senhor quer, por exemplo, isso. Só que essa palavra Senhor, no grego, ela é usada para divindade. Então, Saulo realmente reconhecia que aquilo não era natural. Aquilo era, sim, uma experiência divina. Jesus se revela falando, eu sou a quem você persegue. Saulo era fariseu. Então, ele era muito zeloso com a lei do Antigo Testamento. E eu acredito que, naquele momento, dentro da cabeça de Saulo, teve um plot twist muito grande. Porque ele zelava tanto pela lei de Deus, do Antigo Testamento, só que ele entendeu, caramba, o Senhor Javé do Antigo Testamento é o mesmo Senhor Jesus do Novo Testamento? Imagina na tua cabeça. Você, toda a tua vida estava indo em uma direção. E quando eu vejo, você está errado. Você está indo exatamente ao contrário de para onde você quer ir. Então, plot twist grande, né? E eu acredito que foi nesse momento que Saulo começou a entender que o viver é Cristo, como ele mesmo escreveu em Filipenses 1,21. Dali, Saulo segue para Damasco e ele ficou cego durante três dias. Durante esses três dias, ele não comeu e nem bebeu nada. Eu não sei se você já tentou ficar sem comer e sem beber durante algum dia, só que é muito difícil, tá? O máximo que eu cheguei foram dois dias sem comer, bebendo. E a única coisa que vinha na minha cabeça era comer, eu quero comer, eu quero comer. Então, mas tente, é bem legal isso. E eu acredito que esses três dias que ele ficou cego, sem comer, sem beber, em Damasco, foi para ele processar tanta informação que ele tinha tido. Essa relação do Senhor do Antigo Testamento com o Senhor do Novo Testamento mexeu com a cabeça de Paulo. Em Damasco, Deus fala com Ananias, um homem, um profeta de lá, e fala com Saulo. E Ananias foi fazer três coisas com Saulo. Fazer com que Saulo voltasse a ver, fazer com que Saulo fosse cheio do Espírito Santo, e dizer que Deus o estava enviando aos gentios. Tem três passagens na Bíblia que falam sobre a conversão de Saulo. Essa é a mais detalhada. Só que as outras estão no capítulo 22 e capítulo 26 do livro de Atos também. Então, olha o versículo 17 do capítulo 26. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Naquele momento, Paulo recebeu o chamado dele. E os olhos dele são abertos. Isso tem um significado muito simbólico. Escamas caírem dos olhos. Mas, qual o significado? Muitas vezes existem coisas que nos impedem de enxergar o propósito que Deus tem pra gente. Enxergar os planos dele pra nossa vida. O chamado que ele tem pra gente. Como orgulho, inveja, egoísmo, falta de fé, comodismo, tantas coisas. Saulo, ele tinha certeza que ele tava sendo muito zeloso com a lei do Antigo Testamento, com a lei de Deus. Mas ele descobriu que tava sendo extremamente o contrário do que ele achava. Hoje você pode pensar que tá na direção certa. Não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Só que eu tô aqui como um ananias simbólico enviado por Deus pra te ajudar a tirar as escamas dos teus olhos. O primeiro passo pra gente se tornar um agente de transformações é jogar fora tudo aquilo que nos impede de enxergar o que Deus verdadeiramente tem pra gente. Mas como que eu posso tirar as escamas dos meus olhos? Tendo um verdadeiro encontro com Jesus. A primeira coisa que aconteceu na história de Saulo como cristão, pré-cristão ali foi o encontro dele com Jesus. Então, antes de qualquer coisa é assim que você vai começar a tirar as escamas dos seus olhos. só que olha que interessante as pessoas que estavam com Saulo eles viram a mesma luz que Saulo e eles ouviram a mesma voz que Saulo. Versículo 9 do capítulo 22 os que me acompanhavam viram a luz mas não entenderam a voz daquele que falavam comigo. Eles viram a mesma coisa que Saulo eles ouviram a mesma coisa que Saulo só que eles não tiveram as escamas dos olhos removidas aqui no no âmbito espiritual eles não ficaram cegos que nem Paulo mas eles não entenderam o que Jesus estava falando então as escamas continuaram sim nos olhos dele eles não entenderam as palavras no versículo 14 do capítulo 26 Paulo ele disse que ouviu o Senhor falando com ele em hebraico e nesse momento ele estava na Síria no caminho para Damasco e você pode pensar não Salomão, eles não entenderam porque eles não sabiam falar hebraico muito simples só que não porque eles estavam vindo de Jerusalém então sim, eles sabiam falar hebraico mas mesmo assim não entenderam as palavras de Jesus quando eu cheguei em Curitiba eu eu vim fazer especificamente um curso técnico eu sou técnico e mecatrônica pelo Senai e durante toda a minha infância início de juventude eu sempre fui muito focado em dinheiro eu queria ser rico eu queria comprar carros casas eletrônicos tops e era um foco na minha vida e essas eram escamas de verdade dos meus olhos e quando eu cheguei eu fui comecei a ser mentoreado pelo Luizinho pastor Luiz se você está vendo agora reverendo é e uma coisa que a gente trabalhou muito foi para que essas escamas saíssem dos meus olhos porque eu só tinha olhos para o dinheiro eu estava vindo eu estava servindo mas eu estava estudando eu só queria ganhar dinheiro quando eu terminei o meu curso técnico humildemente falando eu era muito bom e eu é gente tem gente que fala que sou pré-potente tá mas já fui não sou mais mas no final eu recebi algumas propostas e uma delas era para trabalhar em uma empresa que produz cerveja e era um valor muito considerável principalmente para a idade que eu estava e eu fiquei muito tentado a aceitar porque como eu falei eu estava focado muito no dinheiro minha vida financeira ia estar feita a partir daquele momento e eu fiquei pensando no início eu ia ficar na parte de refrigerantes não lá de cervejas propriamente dito só que poxa durante os cultos eu estou aqui adorando estou servindo eu vou ficar em outro propósito quando eu estou trabalhando ah mas eu vou ficar só na parte de refrigerantes não vou fabricar cerveja nem nada tá mas qual o foco da empresa é a fabricação de cerveja e particularmente na minha história é existem pessoas que que tiveram muitos problemas alcoólicos meu avô pai do meu pai não foi um homem muito legal porque ele bebia muito meu tio quantas vezes ele chegou na minha casa bêbado e eu falei não eu não quero isso e eu entreguei isso pra Deus Deus eu te entrego meu trabalho eu te entrego meu dinheiro eu te entrego tudo que eu tenho tudo que eu sou tudo que eu sei é tudo teu a partir daquele momento minha vida começou a a mudar eu tava fazendo engenharia em uma faculdade muito boa Deus me pediu pra trancar sair da faculdade e começar teologia comecei comecei a trabalhar na PIB recebi o meu chamado de verdade e eu não me arrependo um segundo dessa decisão que eu fiz não foi fácil não foi da noite pro dia muito pelo contrário foi muito difícil demorou meses até anos só que valeu muito a pena e a segunda coisa que eu entendo que é necessário pra que a gente se torne agentes de transformações é tomar iniciativa não foi difícil mas eu tomei uma iniciativa de entregar tudo a Deus olha a partir do versículo 18 da parte B então ele se levantou foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos logo começou a falar de Jesus nas sinagogas dizendo ele é o filho de Deus logo depois de Saulo ter as escamas retiradas dos olhos dele ele não fez nada além de se levantar ele estava três dias sem comer e sem beber ele foi se batizar ele tomou iniciativa porque ele sabia eu não posso ser o mesmo depois desse encontro eu tenho que fazer alguma coisa e a primeira iniciativa que ele teve foi se batizar levanta a mão aí quem não é batizado só quem não é tá hashtag fica a dica tá bom primeira iniciativa que Paulo teve foi se batizar parece uma atitude muito simples ele foi e se batizou né aqui na nossa igreja você tem um período de discipulado algumas semanas depois vem no batistério e se batiza reconhecendo que Jesus é o seu único suficiente salvador tranquilo beleza só que pra Paulo Saulo tinha um significado muito mais profundo olha o que tá escrito em Mateus 28 e 19 isso Jesus falando portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo até agora Paulo só acreditava no Deus pai que era o senhor Javé do antigo testamento ele se batizou em nome do Deus pai mas também do Deus filho o senhor Jesus que tinha se revelado a ele agora há pouco e terceiro do espírito santo olha o versículo 17 Ananias foi e encontrou Saulo ao impor as mãos sobre ele disse irmão Saulo o senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do espírito santo quando Saulo se batizou ele tava querendo mostrar pra todo mundo eu acredito que Jesus é o filho e por isso eu mostro pra todos vocês fazendo esse ato público de profissão de fé ele queria mostrar pra todo mundo se batizou segunda coisa que segunda iniciativa que Paulo teve ele se fortaleceu não só fisicamente mas espiritual no espírito dele e também no conhecimento versículo 19 e depois de comer recuperou as forças Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos como eu falei Saulo ele era fariseu então ele tava muito acostumado a estudar a lei a se debruçar na lei e no estudo dela só que naquele momento ele tava com outro propósito não só a lei do antigo testamento ele tinha que entender mais sobre o senhor Jesus que tinha acabado de se revelar pra ele por isso ele comeu fortaleceu o corpo dele depois ele ficou junto com os discípulos aprendendo mais com aqueles que andaram com o próprio Cristo e a terceira iniciativa que Saulo teve foi ir nas sinagogas lugar esse que ele estava indo pra aprender os cristãos ele pediu pro sumo sacerdote a gente lê lá no início cartas de recomendação pra essas sinagogas dizendo olha eu quero chegar aí eu quero prender cristão só que nesse mesmo local ele foi pregar o evangelho dizer olha eu me converti e reconheço Jesus Cristo é o senhor e através dessas iniciativas começava a nascer um agente de transformações que um dia seria um dos maiores pregadores da palavra de Deus que já existiram quanto mais iniciativas você tomar maior vai ser a transformação que você vai causar olha os versículos 21 e 22 do capítulo 9 todos que o ouviam ficavam admirados não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém perguntavam e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos provando que Jesus é o Cristo quais iniciativas você tem que tomar hoje para que você possa viver o verdadeiro de Deus para a sua vida coisas simples às vezes parar de falar algumas palavras parar de ver algumas coisas parar de vestir algumas roupas parar de frequentar alguns lugares são coisas muito simples de se fazer mas o que você tem que fazer hoje eu não posso te dar isso você vai analisar a tua vida e decidir o que você tem que fazer hoje existe uma palavra grega chamada metanoin que se traduz para metanoia no português e ela é usada para descrever uma transformação completa de pensamento e comportamento então se eu estou indo para cá e eu sofri metanoia eu vou fazer o completo oposto e vou para o outro lado quando Saulo saiu em direção a Damasco ele tinha um pensamento muito convicto na cabeça dele eu vou prender cristão eu vou perseguir aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor ele sofreu metanoia ele teve a real conversão ele mudou os hábitos e teve iniciativa pregando o evangelho no local em que ele era conhecido como perseguidor de cristão o que tem te impedido de fazer de pregar a palavra de Deus para quem você conhece medo de fazer timidez vergonha de falar falta de conhecimento de novo a gente tem a school aqui então hashtag fica a dica dois quando eu vou contar agora quando foi que eu soube que eu tinha que pregar aqui o Tarek estava prestes a sair de férias a gente estava em uma reunião ministerial aqui durante a semana com quem trabalha integral no ministério e ele falou ah Zé vai pregar em tal data Mari prega em tal data e faltou uma data daí falou ah Salomão prega nesse dia com toda a convicção que eu tinha na minha vida eu olhei pra ele e falei não não vou pregar não vou pregar e eu bati o pé não vou pregar ele falou não tá ora e depois a gente conversa e eu falei não vou pregar não vou pregar não vou pregar nem orei sobre não vou pregar é perdão senhor mas não orei antes e os meus amigos ficaram falando cara vai pregar vai ser benção vai ser benção vai ser benção e tal e eu falei não vou não vou não vou não vou eu estava com muita vergonha de falar gente eu estou totalmente fora da minha zona de conforto aqui só que teve um dia que se juntou todo mundo na sala da One lá e falou cara vai pregar mano vai pregar vai ser legal e daí eu beleza tá bom vou pregar só que no ano passado quando eu preguei gente eu mal fazia momentos de dízimos aqui eu não sabia mesmo falar em público hoje eu tenho dificuldade só que na época eu não sabia mesmo e eu não sabia fazer a mínima ideia de como montavam a palavra então semanas antes do dia eu cheguei com o Luiz e ele me ajudou a montar a palavra a palavra foi mais dele do que minha na verdade eu só vim aqui falar mas esse ano quando eu falei não vou pregar eu pensei tá bom mas vai ser eu eu vou fazer a palavra não quero ajuda de ninguém e é eu quarta-feira eu cheguei na igreja aqui pra fazer a palavra sentei numa sala eu passei duas horas e não saiu nada 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 eu falei pronto é agora vou falar passar vergonha vou falar durante dez minutos e acabou minha vida só que eu olhei assim quem tava na sala e o Pedrinho tava lá o pastor Pedro e ele prega muito bem gente tá cheguei nele falei Pedro cara eu preciso de ajuda tá não sei o que fazer não sei o que falar na verdade eu já tinha o texto e já tinha o tema mas não conseguia fazer mais nada do que isso ele falou olha cara e me ajudou me ajudou a me organizar ele não me ajudou no texto nos pontos só que ele me ajudou a me organizar e com isso vem a terceira coisa que é necessário pra que você seja um agente de transformações não faça sozinho não faça sozinho olha o versículo 26 quando Saulo chegou a Jerusalém depois de ter se convertido tentou se encontrar com os discípulos depois de um tempo que Saulo tava pregando que Jesus era o Cristo os judeus que antes eram fanzaços de Saulo perdão resolveram matar Saulo porque falaram não agora ele tá contra a gente cortou laços é isso e eles estavam tão determinados tão determinados que eles ficavam dia e noite na porta nos portões da cidade naquela época as cidades eram muradas e você tinha que sair pelo portão não tinha outro jeito só que Saulo conseguiu fugir descendo pela muralha da cidade só quem já pulou o portão de casa sem chave vai entender o que é isso mas é mais ou menos por aí só uns metrinhos a mais e os discípulos de Saulo ajudaram ele a descer pela muralha versículo 25 então durante a noite alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto os discípulos de Saulo ajudaram-no a descer pela muralha Saulo tinha acabado de se converter como que ele tinha discípulo? ele entendia que não se faz nada sozinho nada depois disso ele foi pra Jerusalém se encontrar com os discípulos de Jesus e no início os discípulos não queriam ver Saulo porque pensa o cara viveu a vida toda perseguindo gente como eu e agora do nada virou outra pessoa e quer ser meu amigo não é assim que funciona hoje não só que existia um cara chamado Barnabé que ele era um profeta e professor na igreja em Antioquia que era uma cidade perto lá de onde eles estavam e ele falou olha não é verdade Saulo se converteu ele teve um verdadeiro encontro com Jesus falou sobre a conversão de Saulo falou que ele pregava em Damasco dizendo que Jesus era o Senhor e falou não podem chegar perto dele e aí sim os discípulos acolheram Saulo e Saulo ficou com eles não sozinho pregando em Jerusalém versículo 28 Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor Saulo tinha três pessoas três tipos de pessoa perto dele os discípulos os discípulos de Jesus que eram como mentores para ele ele estava aprendendo tinha Barnabé que era um irmão de caminhada e tinha os discípulos de Saulo o nome muito icônico de um discípulo de Saulo é Timóteo você lê mais pra frente vai aparecer o nome dele algumas vezes todo mundo precisa de um discípulo de Jesus pra ser mentor de um Barnabé e de um Timóteo pra discipular você tem tentado fazer tudo sozinho? é eu não sei se o teclado tá liberado aqui mas eu queria mostrar uma paradinha peraí não tá liberado tá eu ia fazer uma ilustração o Marlon Marlon? Marlon? gente eu acho que ele tá você consegue liberar o teclado? dá? obrigado tá vai dar certo gente todo mundo aqui conhece a ah tá desligado todo mundo aqui conhece a música digno de tudo certo? não vou cantar aqui tá não sou cantor só que você sozinho você pode fazer um pouco de diferença preste atenção uma nota de cada vez tá uma pessoa simbolizando deu pra reconhecer a música? deu imagina se o louvor fosse só assim essa nota faz diferença no ambiente só que nem perto do que ela poderia fazer agora eu vou acrescentar uma nota só a mais duas de cada vez já fez um pouquinho de diferença no face agora com mais notas imagina com o instrumental todo aqui também esqueci de conversar isso com eles mas com mais notas só bastante diferença no face você pode agora deu gente você pode fazer diferença sozinho mas não vai ser nem perto do que você poderia fazer com outras pessoas você pode falar até ah Salomão eu sou só adolescente eu só vou pra escola jogo assisto eu não sei o que as meninas fazem gente sei lá se maqueiam conversam não sei mas não tenho muita coisa assim pra fazer deixa eu te contar um segredinho aqui todo mundo aqui tá na escola ou pelo menos deveria estar né bem ou mal tão na escola e alguns no início da faculdade a sua escola barra faculdade está lotada de gente que não conhece a Jesus lotada certeza que não tem mais nada pra fazer Salomão mas eu sou o único crente na minha escola como que eu vou pregar o evangelho sozinho não dá pô Saulo foi na sinagoga que era um local que ele era muito conhecido como o extremo oposto do que ele foi fazer lá e ele tava sozinho lá a bíblia não fala de nenhum discípulo junto de Saulo na sinagoga Saulo tava sozinho você precisa sim de pessoas com quem compartilhar com quem perguntar dúvidas com quem te ajude só que isso não pode ser um impedimento pra que você não avance não pregue o evangelho e sabe onde é que você vai encontrar essas pessoas agora levanta a mão quem não tá em célula beleza líderes de célula já olhem aí tá ó porque é lá que você vai encontrar gente lá você vai encontrar gente que te mentori gente pra caminhar junto e até pessoas pra você discipular gente a gente do ministério aqui que trabalha integral a gente faz muito entrevista de de discipulado e desde que começou o draft na school que é os adolescentes discipulando adolescentes e a gente fala ó tem tantos nomes tem que ter alguém pra discipular gente os batismos os batismos só aumentaram então vamos correr né vamos discipular gente também tá mas voltando aqui nesse último ano eu me quebrei bastante porque tinha muita coisa como eu falei eu cuido da produção musical de alguns eventos quem tava aqui no wave e no tank e gostou do louvor levanta a mão só quem gostou do louvor tá beleza legal eu fui um dos responsáveis por fazer o louvor aqui também só que é lembra que eu falei que tinha gente que me chamava de prepotente pois é também disso porque eu tenho um jeito de fazer as coisas e eu quero que seja o melhor possível o melhor que eu consiga tem que ser daquele jeito e quando eu entrei no ministério o pastor Luizinho ele ficava falando Salomão faz equipe Salomão faz equipe não faça sozinho não faça sozinho eu falava não beleza beleza vou fazer equipe lá só da boca pra fora porque eu acreditava primeiro que eu podia fazer tudo sozinho e segundo que ninguém ia fazer do jeito que eu fazia e esse ano foi uma prova pra mim de que eu não consigo fazer tudo sozinho todos os eventos aconteceram todas as músicas acontecendo também só que eu me quebrei muito a que custo eu vou fazer sozinho não é besteira você não fazer coisas sozinhos tá primeiro que teu orgulho já vai lá pra baixo tá porque não é você que faz é um grupo então um grupo se orgulhar é meio difícil é mais difícil né mas não faça sozinho chega lá na tua escola cria um intervalo vida mesmo que no início esteja sozinho comece a discipular a galera com o tempo vai ter células na tua escola eu tenho certeza tá e eu tenho certeza também convicção certeza absoluta que se você fizer essas três coisas você vai sim ser um agente de transformações no local que você for onde você estiver com quem você estiver você vai fazer a diferença agora eu quero voltar um pouquinho a banda já pode vir se posicionando aqui tá gente muito legal falar isso porque eu sou sempre a banda que vem se posicionar mas isso aí é eu quero falar agora com quem já teve o encontro de verdade com Jesus Cristo você já teve a a sua revelação já entendeu que Jesus é o Senhor não é crise mais disso pra você só que ainda tem algumas escamas nos teus olhos que você identificou hoje ou se você não identificou o que são as escamas você pelo menos sabe que tem escamas todos nós temos alguma coisa que nos atrapalha de enxergar o propósito que Deus tem pra nossa vida e se você é uma dessas pessoas que entendeu que tem escamas nos olhos eu queria te convidar a ficar em pé pra gente orar junto caso você não tenha percebido desde o início eu estou em pé aqui porque antes de Deus falar com você ele falou comigo e ele me mostrou algumas escamas que eu tenho nos olhos e eu preciso deixar cair porque senão eu não ia alcançar e chegar no propósito que Deus tem pra minha vida então se você está aqui e entendeu eu tenho escamas que eu preciso deixar aí eu preciso jogar fora isso porque eles estão me impedindo de enxergar o que Deus tem pra mim de verdade se Deus falou contigo nesse momento queria te convidar a ficar de pé se você tem alguém perto de você que está em pé muito provavelmente tem aponta a mão pra essa pessoa coloca a mão no ombro assim vamos orar Jesus como o Senhor é maravilhoso Deus a tua presença é real aqui nesse lugar Jesus eu te agradeço por cada pessoa que está aqui mas nesse momento agora nós queremos te entregar tudo aquilo que tem nos atrapalhado de enxergar e de vivenciar o que o Senhor tem separado pra gente nos dá revelação do que tem nos atrapalhado Jesus nós não queremos que nada fique no meio entre nós e o Senhor Jesus nós queremos ter total Jesus convicção e total liberdade de seguir livres pro propósito que o Senhor tem pra nossa vida nós te entregamos tudo Jesus tudo que temos tudo que somos tudo que sabemos tudo é teu e que o Senhor deixe em nós somente aquilo que te agrada Deus e que tudo seja pra tua honra e pra tua glória em teu nome amém agora eu quero falar com quem ainda não teve esse encontro com Jesus não senta continua de pé mas esse Jesus que se revelou a Saulo no caminho de Damasco ele veio filho de Deus o único filho de Deus ele viveu sem pecado e ele morreu pelo meu pelo seu pelo nosso pecado ele abriu o caminho pra vida eterna pro paraíso eu gosto muito de uma ilustração que é o seguinte é como se você estivesse em uma ilha deserta você por si só não pode fazer nada mas alguém envia o helicóptero pra essa ilha Deus envia Jesus e esse helicóptero chega na ilha só que ele não consegue aterrissar então ele joga uma escada pra que você possa subir e ser salvo Jesus vem e ele joga a escada ele morre pelo meu e pelo seu pecado só que você precisa escolher subir a escada você precisa escolher e decidir por Jesus então se nesse momento você entendeu eu quero ter um encontro verdadeiro com esse Jesus eu queria te pedir pra levantar a mão Jesus está te chamando pelo nome aqui hoje ele quer ter um verdadeiro encontro contigo amém Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus quer se revelar a você Deus te abençoe Jesus está te chamando pelo nome ele está te mostrando que ele te conhece ele te chama pelo nome duas vezes sobe a escada ele quer se revelar a você considere isso como sendo a grande luz no meio do dia Jesus está te chamando eu estou aqui também com o anania simbólico de novo pra deixar as escamas caírem dos teus olhos não importa tudo que você viveu suba a escada descida por Jesus se você levantou a mão nessa hora faz uma oração junto comigo Senhor Jesus eu te entrego todos os meus pecados te entrego toda a minha vida tudo que eu fiz e tudo que eu vou fazer eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador que pode me salvar Jesus e agora eu decido subir na escada eu decido me encontrar com o Senhor Jesus se revela a mim e me dá o meu propósito em nome de Jesus amém fecha os olhos agora a todo mundo e vamos orar Jesus eu te entrego cada vida Deus que aceitou o teu nome aqui hoje Jesus eu te entrego cada pensamento cada coração cada mente que está aqui aceitando a tua revelação Jesus derrama do teu Espírito Santo agora na vida dessas pessoas e que elas sejam cheias do teu poder e da tua presença Jesus que elas tenham momentos inimagináveis Jesus contigo no secreto quando elas vão te conhecer de verdade Jesus não importa o que as pessoas ao redor estão dizendo se estão vendo a mesma coisa que elas se estão ouvindo a mesma coisa mas não estão entendendo essas pessoas entenderam Jesus eu te peço derrama do teu Espírito Santo e faz delas novas pessoas Jesus pra que eles também sejam proclamadores do teu evangelho e sejam reais agentes de transformações onde quer que eles estejam Jesus que toda a vida delas seja pra tua honra e pra tua glória Deus é isso que eu te peço em teu nome amém tem um QR Code aqui se você entendeu que precisa de um encontro com Jesus lê esse QR Code aqui você vai cair num grupo de WhatsApp e de lá a gente vai conversando certo mas canta essa música com a gente de verdade entregando tudo que você tem a Deus pra honra e pra glória dele Música Música Música